O governo revisou a meta de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2% para 1,6% e manteve a projeção de inflação em 4,8%. A partir de agora, o governo vai utilizar estes novos indicadores para finalizar a proposta de orçamento de 2017, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Para justificar a mudança, o governo utilizou diferentes dados, desde o melhor desempenho da Bolsa de Valores até juros menores cobrados pelo mercado, passando pela recuperação da produção industrial nos últimos quatro meses. Nós temos também indicadores de confiança que mais e mais dão sinais de que entraram numa tendência, trajetória consistente de alta e nós observamos isso também, por último, indicadores de atividade. A produção industrial é um bom exemplo, que há quatro meses registra taxas de crescimento positiva. Então, é com base nas informações que nós dispomos, na evolução recente dos indicadores, que nós estamos revendo isso.